Publicada no Diário Oficial da União no último dia 29 de março deste ano e com o objetivo de tentar reduzir o estoque de benefícios previdenciários à espera de uma resposta, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ampliou várias portarias e reuniu na Instrução Normativa 128 de 2022 regras da legislação para liberar os benefícios previdenciários. A gente já esperava que fosse sair uma atualizada, a antiga é de 2015 e a gente diz que ela já nasceu defasada, porque em 2015 a gente teve grandes alterações, principalmente no benefício da pensão por morte, foi um benefício que teve uma alteração bastante com relação à vitalicidade, tem toda aquela tabelinha das regras dos períodos em que você recebe o benefício e aí a Instrução Normativa de 2015 veio com essa alteração. E aí tinha grandes lacunas, muitas brechas e com a Emenda Constitucional de 2019, essa Emenda Constitucional não estava completamente fechada. E aí as portarias e os decretos vinham para preencher essas lacunas. E aí foi daí onde necessitou o INSS reconhecer de uma nova Instrução Normativa e com isso abranger e incorporar para a Instrução portarias e decretos. Então, tal que se você pegar a Instrução Normativa, hoje ela tem quase 3 mil artigos. A anterior tinha um pouco mais de 800. Então, assim, foi uma grande abrangência e uma grande facilitação em alguns benefícios. Mas, por exemplo, se você pegar algumas outras coisas, não foram tão benéficas. Mas ela traz lá a questão de prazos para o benefício no processo administrativo. Ela tenta buscar uma celeridade maior até para que você, quando for buscar, em casos de indeferimento ou uma revisão de benefício, você já vá para o âmbito judicial com uma coisa mais concreta. Na prática, a nova norma substitui a Instrução Normativa 77 de 2015 e também incorpora as mudanças da Reforma da Previdência de 2019. A nova instrução traz pontos positivos e negativos. A advogada Patrícia destaca ainda algumas vantagens e desvantagens dessas mudanças. A vantagem que está todo mundo comentando é a questão do período de graça, do contribuinte individual. Já existiam estudos pela TN1, que é a Turma Nacional de Uniformização, e aí a gente conseguiu abranger, pela instrução normativa, que o período de graça se estende aos contribuintes individuais. Então, o pessoal que não tem como mais pagar o INSS, ele não deixa de estar desamparado em relação a benefícios. Então, o período de graça abrange, sim, aos benefícios previdenciários. Com relação ao perfil profissional, o PPP, o que acontece? O formulário de preenchimento alterou, incluindo a questão de detalhes médicos em caso de acidente de trabalho. Então, esses pequenos detalhes foram alterados com a instrução normativa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.